Música Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 15 de abril. Obrigado por estar com a gente. Já começamos esta edição direto falando com o entrevistado de hoje, que é o deputado estadual Deca Mai, que desde a semana passada ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa e tem aí buscado fazer uma intensa agenda para aproveitar esses dois meses que vai ficar na Assembleia. Bom dia, Deca. O tempo é curto, né? De 60 dias para um cargo de deputado. Você tem tentado aí correr bastante, visitando bastante lugares e tentando imprimir uma agenda. Eu digo que é contagem regressiva e cada dia é um dia menos, né? Então eu tenho buscado aí, de todas as formas, o mais eficiente, o mais propositivo possível. Ontem mesmo você visitou o secretário de Agricultura, Monsir Sopelsa, e teve lá diversas informações a respeito das bacias hidrográficas aqui da região, né? Sim, informações que me foram já, de alguma forma, solicitadas, né? Através do comitê aqui das bacias, eu fiquei um pouco preocupado, porque pelas informações que a gente tem, né? Pelo alto índice de contaminação da água da nossa região, de todos os rios, né? Não só a poluição do nosso rio Tubarão, mas quase, basicamente, todos os rios da nossa região estão poluídos. Nos fala nisso, né? É um assunto que pouco se comenta, porque, afinal de contas, a gente vê a água limpa saindo nas nossas casas e não tem ideia do processo que tem, né? Até ela chegar ali e da manutenção, né? De como isso deve ser feito, né? A questão ambiental, né? Que é fundamental. Mas, com relação a isso também, com relação à alimentação orgânica e agricultura familiar, que me foi solicitado pelo pessoal da Greco, que numa reunião que eu fiz aqui na Murel, e eu tô correndo atrás, né? Tô correndo atrás, tentando buscar aí as relações que eu tenho, né? O deputado, por exemplo, o secretário Mocir Sopel, eu sou uma pessoa que eu tenho relacionamento, é meu amigo e me facilita muito essa relação. Esse tempo que eu tive na Assembleia, durante aqueles dois anos como diretor, eu me relacionei com essas pessoas, basicamente com todos os deputados. Isso é importante, né? Relacionamento, a gente é os relacionamentos que tem, né? Então, tem me facilitado muito e eu tenho conseguido aí, de certa forma, nesse pouco tempo, ser bastante eficiente no meu mandato de deputado. Hoje, o senhor tem uma agenda aqui na cidade, junto com o secretário de Assistência Social, Geraldo Altoff, também o secretário-executivo da ADR, o Caio Tocar, vão visitar algumas instituições, é isso? Nós vamos visitar todas as instituições aí, lá da Menina, Brigo dos Velhinhos, Combento, Estã, APAI, todas aquelas entidades que funcionam em Tubarão aí, com toda dificuldade que a gente sabe qual é, né? Eu não quero criar nenhuma expectativa, eu quero só que a intenção, fruto, de novo, da relação de amizade e até de parentesco que eu tenho com o Geraldo, que é um tubaronense, né? De coração, de nato, de trazer o Estado, para que o Estado verifique, né? Em loco, a real condição, as reais condições, né? Dessas entidades, até para que, no momento que houver a possibilidade, que o Estado possa, sim, né? Através de parceria com o município, com as entidades, trazer recursos, que é o que elas mais precisam, né? Porque essas entidades hoje vivem de uma maneira muito precária, né? Por exemplo, tu pega aqui o Asilo dos Velhinhos, vive de doação, né? Paga a conta de luz, paga os remédios, paga a água, não tem isenção nenhuma, o Estado, eles prestam um serviço que o Estado teria que prestar e, ao contrário do que se imagina, vivem em função, muitas vezes, de favor, né? De empresários que vão ali, né? Que, de alguma maneira, mensalmente contribuem, prestando um serviço de assistência social, né? De atendimento às pessoas que precisam, precisam muito, né? Dessa mão amiga do Estado. Então, a intenção é essa. E o Geraldo se propôs de uma maneira, sabe? Que, desde já, eu agradeço, né? De uma maneira muito... foi muito solícito, né? E sabe da... é uma preocupação que é nossa, é minha, é tua, é de todo e qualquer cidadão, de que essas entidades têm que continuar a funcionar. Tu pega o lado da menina, as irmãs, Maria, Ângela, a Iracema, O dia que essas pessoas não estiverem mais com a gente, corre-se o risco dessas entidades não funcionarem mais. Olha quantas crianças são atendidas ali e recebem, assim, cá pra nós. É uma mixaria do governo, sabe? Assim, tem pouca atenção do município, sabe? Eu não quero fazer nenhuma reclamação, mas o município teria que olhar de uma maneira diferenciada para essas entidades. É uma preocupação que eu tenho, sempre tive, enquanto vereador, sempre defendi as entidades, vou continuar defendendo e o que eu puder fazer, na medida do possível, né? Nas limitações que a gente tem, eu vou fazer, com certeza. O senhor também pediu a realização de uma sessão especial para homenagear Tubarão no mês de maio, aniversário da cidade. Foi. Essa sessão será realizada, vai ser em Florianópolis, vai ser aqui em Tubarão, como é que está a pergunta disso? Eu ainda estou tentando, porque no dia que eu queria fazer, parece que vai haver uma sessão solene da Câmara de Vereadores de Entrega de Título e Honra ao Mérito aqui na Unisul, na Bolha, que é o dia 23. Eu estou buscando só a data, já tive autorização, já tive uma audiência com o presidente Merígio para autorizar essa sessão. É uma sessão, na verdade, comemorativa, né? Eu estou só vendo a data exata, mas quero que a Assembleia venha para Tubarão. É aquilo que eu digo. E no momento que eu assumi, eu já falei isso. O senhor quer que ela seja feita aqui em Tubarão. Eu quero que seja feita aqui em Tubarão, pois é uma semana de comemoração da nossa cidade. Eu quero servir como alguém que possa aproximar o poder à nossa cidade, à nossa região, e talvez entender a importância que tem, né, Rafael, da representação, né? De a gente ter um representante. Eu sempre falei isso. Quem não tem alguém que fale por si, nunca vai ser ouvido. E o grande problema da nossa região, da nossa cidade, é a falta de representatividade. Nós temos hoje, na Murel, um único deputado, que é o deputado Zanin Ascari, uma pessoa extremamente competente, né, naquilo que faz, mas é muito trabalho, entendeu? Para um só. Fica a suburbá. Ele não consegue atender toda a região. Nós tínhamos o deputado Juarez, né, que é outra pessoa que é dedicada, trabalhadora, eficiente e tudo mais, mas que, infelizmente, hoje não consegue atender. Está fora, está sem mandato, né, foi para uma eleição de vice-governador. Então... E a cidade chegou a ter dois, né, com o Juarez e o Genésio do Ar presentes lá. O que é pior. Teve mais que outras épocas. Nós chegamos na década de 80, isso que me disse foi o ex-deputado Pedrinho Bitecour, que é o outro que eu tenho uma relação fraterna, carinhosa, familiar quase, né, de proximidade, o ex-deputado me disse que foi uma pena, porque a nossa região da Murel já teve seis representantes. Então, tu imagina o trabalho que seis podem fazer ao invés de um só. Então, aquela questão que eu dizia durante o processo eleitoral de 2014, não era uma questão pessoal minha, até porque o trabalho de um deputado é um trabalho silencioso. muitas vezes as pessoas não percebem, mas é essa relação de proximidade com o poder que dá a possibilidade do deputado poder trazer recursos para cá, poder atender essas entidades, poder atender as prefeituras, os prefeitos. São muitas, são inúmeras demandas, né. E se a gente não tiver representatividade, a gente não vai ser ouvido, vai ser... É, um desses assuntos que o senhor também trabalhou, a questão de segurança, o senhor apresentou uma indicação pedindo reforço no quadro policiais civis, militares, e também viaturas para Sangão, Jaguaruna, 13 de Maio, Laguna, Capo Fari, Gravatal e Tubarão. É outro problema que o senhor tem ouvido aí bastante na região? Com certeza, porque essa distribuição de efetivo, ela normalmente não é feita de forma igualitária. O Estado tem várias regiões, né. Então, quem não pede, quem não pressiona, quem não, de alguma forma, cobra mais, acaba levando menos. Nós, então, temos aí, estamos sendo prejudicados. A nossa região, Lamurel, hoje, é uma região que é uma das mais pobres do Estado. Enquanto a região norte, né, a gente vê todo aquele crescimento, né, e a prosperidade acontecendo de uma maneira desproporcional da nossa, né, todos aqueles gargalos que a gente teve da ponte Anitta Garibaldi, a questão aqui do túnel, agora da ponte aqui, né, Ferraz Cavalcante, todas essas dificuldades, talvez foram em função dessa falta de pressão, né, dos nossos representantes, né, da força política que nós precisaríamos ter aqui para cobrar isso. Essa questão do efetivo policial é um negócio preocupante, porque o policial, muitos policiais estão indo, se aposentando, e a gente acaba não tendo a cobertura de outros. O governo não está contratando, me parece agora assumir o compromisso aí de contratar, né, e essa coisa, quando aposenta um, deveria entrar um outro, né, a questão da segurança é um negócio extremamente sério, né, porque para mim está relacionado diretamente à questão social, né, as pessoas, na medida que não tem como sobreviver, acabam naturalmente indo buscar uma forma não necessariamente honesta, né, de ganhar o seu dinheiro, e aí vão para o crime, e de alguma maneira acabam aterrorizando as nossas vidas, né, então a questão do efetivo policial, civil e militar, é um negócio muito sério, e me preocupa, né, me preocupa não só a cidade de Tubarão, mas toda a região da Mourão. Bom, o senhor também teve já o encontro com representantes do Hospital Nossa Senhora da Conceição, depois chegou a pedir a instalação do serviço de radiologia aqui na cidade, né? Radioterapia. Radioterapia. Que outro tipo de reivindicação é necessário nessa área da saúde, especificamente, talvez, do hospital, que o senhor também tenha tido essa conversa direta? Muitas, né, inúmeras, né, todos os hospitais aí, hoje eles estão filantrópicos, o nosso hospital, falar especificamente do nosso hospital aqui, o nosso hospital, ele teria que ser tratado de uma maneira completamente diferente dessa que ele é, o nosso hospital atende, não só Tubarão, atende toda a região. Eu fiz questão... E a cidade não tem hospital público, né, é bom especificar que daí o hospital faz isso. Faz isso, né? Faz isso, então, assim, eu disse lá para o Arthur ali, que é o diretor executivo ali, né, para o doutor Mauro, para a Soraya, na reunião que tive junto com o ex-secretário Dura, que, de certa forma, participou desse processo aí de instalação dos centros de radioterapia, o gerente regional aqui, o Dalton Marcon, eu imagino nessa reunião, eu imagino o seguinte, que o hospital de Tubarão aqui, ele tenha que ter do poder público uma atenção diferenciada, tem que ver o que o hospital precisa, porque o hospital atende todo e qualquer cidadão, e fazer uma parceria para que o hospital possa ser, já é, né, um centro de referência, já é um hospital de referência. Para manutenção, realmente, né? Para manutenção da demanda, da alta demanda, cada vez é maior. O problema de saúde é um problema extremamente sério, eu digo que está todo mundo doente, só alguns têm os sintomas e outros não, entendeu? Eu não uso o sistema de saúde, mas tem muita gente que precisa disso. Então, o hospital, como é um hospital de referência, ele obrigatoriamente precisaria ter do município o apoio financeiro, para que eles, na realidade, que sabem, efetivamente, são profissionais da área, sabem fazer bem aquilo que fazem, é que deveriam, de certa forma, fazer aquilo que o município faz de forma precária, entendeu? Eu acredito que essa parceria, o hospital Nossa Senhora da Conceição com o município, fosse eu faria, fosse eu faria dizer, o que vocês precisam para poder atender bem a população? E ser parceiro, e atender de alguma forma que o hospital possa, aí sim, atender as pessoas de uma maneira onde elas realmente tenham segurança, porque a questão, a intranquilidade de quem fica doente é chegar lá e não ser atendido, entendeu? É chegar lá e ter que ficar esperando, é chegar lá e ter que voltar para casa, ou chegar com alguém em uma situação de emergência, ou, sabe, e quem fica doente quer ser atendido, quer ser bem tratado, sabe, quer a mão amiga, quer, muitas vezes, só um apoio psicológico, mas tem que ser atendido. Então, essa questão inicial que tu falou do centro de radioterapia é fundamental para a cidade. Então, precisa-se de uma estrutura, eu pedi, fiz uma indicação junto ao governo do estado, ao Ministério da Saúde, para que se dê celeridade ao processo e que esse equipamento seja instalado o mais rapidamente possível, porque as pessoas que, na realidade, sofrem de câncer acabam tendo que sair daqui, indo para Criciúma, e isso gera um transtorno que a gente sabe ninguém quer passar, né? Bom, eu queria agradecer a participação do deputado estadual Deca Maia, que está ocupando... Já acabou? Já acabou, simplesmente. São muitos assuntos, realmente, porque a agenda é intensa para aproveitar esse tempo. Mas, Deca, quero agradecer a sua participação e, no final desse período, com certeza, você vai voltar aqui para prestar novamente informações e contas desse período que o senhor ficou aí à frente desse cargo na Assembleia Legislativa. Faço questão e só quero ajudar. Muito obrigado mais uma vez e bom dia. Obrigado.